E finalmente temos uma sexta-feira com o edital publicado, a gente já estava com falta e provavelmente é o último edital de TRT de 2022, TRT Goiás, finalmente publicado pessoal, vagas para nível superior, nível médio, salário inicial R$7.500 para nível médio, mais de R$12.000 para nível superior, um excelente concurso, a gente vai saber em poucos minutos tudo o que importa para você se antenar e estudar para esse concurso, sem live de duas horas e meia, aquelas lives, meu Deus do céu, que não tem condição, você caiu numa live daquela ou sempre fala que já começou errado, ainda bem que você achou esse vídeo, então já senta o dedo no like de uma vez e bora comigo analisar em poucos minutos as principais informações do TRT Goiás. Bem galera, edital publicado, então a gente já sabia que o concurso estava autorizado, deu até aquela polêmica, né, porque o TRT de Goiás tinha divulgado o cronograma do concurso, depois voltou atrás, etc, mas a prova se manteve em fevereiro, a gente vai olhar tudo isso aqui. Concurso organizado pela famosa FCC, né, ela que é a principal banca de concursos de TRT, então a gente tem um edital muito parelho aqui do que vem acontecendo durante esse ano de 2022. Temos aqui então, pessoal, vagas para nível superior para o cargo de analista com salário inicial de R$12.000,00, R$12.400,00 aí, e R$14.000,00 para os cargos de OJAF, né, que é o Oficial de Justiça Avaliador Federal. Temos aqui áreas do AJAA, então galera, a gente vai ver que tem muita redação para AJAA, é uma área que a galera gosta muito porque é qualquer graduação em nível superior. Temos aqui contabilidade, medicina, serviço social, odontologia, TI, estatística, analista da área judiciária que é direito e OJAF também que é direito. Já para nível médio, temos aqui um baita de um salário, né, padrão da Justiça do Trabalho também, R$7.500,00 e várias especialidades com uma novidade, ó, a gente tem o técnico judiciário da área administrativa, que é o mais famoso, temos também agente de polícia judicial, especialidade em TI, enfermagem do trabalho e a novidade aqui, especialidade de saúde bucal. Então a gente vê aqui que o total aqui quase 30 vagas, mais cadastro reserva, a gente sabe que o TRT sempre é assim, então não se assuste, já mostra, mas só uma vaga, CR, o meu cargo, 5 vagas, galera, sempre chama muito mais, falando de 50, 100, às vezes 200, 300 aprovados, a depender aí da condição orçamentária do tribunal, então não se preocupe com isso, beleza? Lembrando que temos vagas aqui exclusivas, né, para candidatos com deficiência, com 5% das vagas, e também candidatos negros, que aqui se incluem os pretos e pardos com 20%, Hugo, vale a pena se inscrever nas cotas? Vale muito a pena, por quê? Porque a nota de corte é sempre menor do que a ampla, sempre menor do que a ampla, então se você é negro, ou seja, preto ou pardo, vale muito a pena, se você for PCD, tem alguma condição comprovada para o laudo médico, baseado na lei também, se inscreva, porque vale super a pena. Aqui temos a estrutura das provas, então a gente vê que a FCC resolveu simplificar bastante aqui, porque geralmente a gente tem diferenças, pelo menos no peso das provas, entre analista e técnico, e aqui não, todo mundo vai ser a estrutura idêntica, pessoal, 60 questões, sendo 30 questões de conhecimentos gerais, que são comuns para todos os cargos, a gente vai olhar aqui basicamente 3 disciplinas para todos os cargos, conhecimentos específicos com 30 questões, peso 2, então peso 1 em geral, peso 2 em específico, e uma prova discursiva para todos os cargos também, tudo isso em 4 horas e meia de prova, então tanto o analista quanto o técnico a gente vai ver que é a mesma estrutura, 60 questões, mais uma discursiva, 4 horas e meia padrãozinho aí de TRT. Obviamente, prova múltipla escolha com 5 alternativas, serão realizadas todas elas em Goiânia, então a capital do estado, no dia 12 de fevereiro, então já agenda hotel, já agenda passagem, já faz tudo de uma vez, agora sim a digital publicada, você compra a passagem, reserva o hotel, faz tudo porque a prova será no dia 12 de manhã, técnico de tarde, analista. Posso fazer as duas provas? Pode, você paga duas inscrições, faz uma de tarde e uma de manhã. Posso me inscrever para dois cargos de técnico? Obviamente que não, você vai ter que escolher somente uma especialidade, então uma de manhã e uma tarde, mas você pode fazer as duas provas, se tiver no PIC e no GAS, muita gente faz isso, estuda para analista, faz a prova de técnico pela manhã, é possível. Aqui temos os números pessoal, do corte, para você ter a sua redação corrigida, a gente vê que são muitas redações, destaque aqui para o AJAA da área administrativa, com 500 redações, isso não é comum, tá? Ver esse número tão expressivo, isso é um indicativo que pode nomear muitas pessoas. O AJAA, que é do direito, 500 redações corrigidas também, e o técnico judiciário, outro destaque da área administrativa, com 500 redações, só aí a gente está falando de mais de 1.500 redações, tá pessoal? Muita coisa, então isso me dá uma perspectiva de que esse concurso tende a chamar muitos candidatos nos quatro anos de validade, beleza? Lembrando que a gente vai ter uma redação para todos os cargos, e essa redação também a FCC simplificou, geralmente você tem para analista um estudo de caso, para técnico você tem a redação dissertativa argumentativa, aqui não, para todo mundo vai ser uma redação e já fala. Sobre assunto de interesse geral não atrelado necessariamente ao conteúdo do edital, ou seja, pode ser temas da atualidade, que é o que a FCC vem cobrando nos concursos, tópicos, questões sociais, de filosofia, meio ambiente, política, enfim, pode estar na sua prova. O único destaque é, para analista, ou seja, nível superior, a gente tem uma redação mais extensa, mínimo de 30 linhas, máximo de 40. Para técnico se mantém o padrão, 20 linhas, máximo de 30. Então apenas essa diferença de 10 linhas aí, para o cargo de analista, para o de técnico. Vamos para o que interessa aqui, o nosso conteúdo programático, sempre lembrando, a FCC faz questão de falar que o edital está aqui, mas pode ser cobrado também legislação complementar, súmula, jurisprudência, o J do STJ, STF, TCU e TST, até a data de publicação do edital. O que saiu depois do edital não pode ser cobrado em prova. Conhecimentos gerais, lembrando 30 questões, temos aqui língua portuguesa, bem completinha da FCC, matemática e raciocínio lógico, que também eles estão fazendo essa mistura, que envolve raciocínio lógico, envolve matemática e também noções de estatística. Eles incluem tudo isso dentro de matemática e raciocínio lógico. E por fim, legislação. E aqui cobraram o regimento interno do TRT. Então o TRT da 18ª região também vai ter que estudar o regimento interno, além da 8.112, aí o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. E é o seguinte, você quer garantir uma das vagas de técnico judiciário da área administrativa no TRT, vem estudar com a 1, 2, 3 passeia. A gente tem muito orgulho de falar que estamos aprovando vários candidatos nos concursos de TRT, fizemos todos até agora de 2022, então a gente já está com bastante experiência nessa área, a galera está gostando muito. Fecha o edital antes da concorrência, vai ter simulado, legislação, banco de videoaulas para você de todos os tópicos do edital, simulado exclusivo, legislação, planilha de estudo, tudo para você. Link na descrição, preço antes da atualização, a gente está atualizando tudo para vocês e você garante um super desconto aqui embaixo, então aproveita e vem fazer parte da 1, 2, 3, passei. Conhecimento específico, só vou dar uma pincelada nos principais cargos aqui, obviamente, que é o AJA com direito constitucional, administrativo, bem completinho, administração pública, orçamento público e gestão de pessoas. Já para o cargo de AJA, AJA, que é bacharel em direito constitucional, administrativo, trabalho, processo do trabalho, civil, processual civil. Ou seja, bem enxuto também, a gente viu outros editais cobrando penal, já vi edital cobrando previdenciário, enfim, coisas muito loucas, esse aqui veio bem enxuto, as matérias padrão. Para técnico também, a FCC resolveu dar uma colher de chá, cobrou aqui direito constitucional, direito administrativo, administração pública e direito do trabalho, noções de tudo, obviamente. Não cobraram noções de processo do trabalho, não cobraram, eu já vi outros TRTs cobrando arquivologia, cobrando muitas coisas complexas, não. Você tem quatro matérias, direito constitucional, administrativo, administração pública e direito do trabalho. E por fim, temos o nosso cronograma, as inscrições começam no dia 5 de dezembro, não deixa para fazer sua inscrição depois, senão você vai esquecer. Se encerram dia 4 de janeiro e destaque aqui para a nossa prova objetiva e discursiva, que será no dia 12 de fevereiro. E o concurso previsto para soltar o resultado final em junho, 29 de junho, o edital finalizado já pode começar a nomear. Então, a partir de início de julho já começam as nomeações, na minha opinião. E é isso, galera. Gostou do TRT Goiás? Vai fazer esse concurso? Já sabe o cargo? Está em dúvida? Vai ou não vai? Comenta aqui embaixo. E é isso, já se inscreve no canal se você não quer ficar perdendo nenhuma notícia e quer agilidade, sem enrolação, já se inscreve aqui, ativa o sininho. A gente se vê até o próximo vídeo. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal.